Mais uma vez, estamos com você. E isso também com um episódio incrível de Houston Demas. Então, vamos dar uma olhada no que essas pessoas incríveis estão fazendo hoje. Feba interpretada por Kira Kozarin Kira Nicole Kozarin é uma atriz e cantora americana. Nasceu em 7 de outubro de 1997, em Morristo, Nova Jersey, Estados Unidos. Kira Kozarin está atualmente namorando Max Chester. Max interpretado por Jack Griffo Jack Davis Griffo é um ator e músico americano, nascido em 11 de dezembro de 1996, em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Atualmente, Jack Griffo está solteira, mas namora Paris Barelc de 2017 a 2020 Mia Bayer, 2021. Nora interpretada por Addison Rieck Addison Rieck é uma atriz americana e personalidade em mídia social, nascida em 26 de janeiro de 2004, em Covington, Louisiana, Estados Unidos. Addison Rieck está atualmente namorando Dante Melucci. Biel interpretado por Diego Velazquez. Diego Velazquez é um ator salvadoreño americano, nascido em 5 de dezembro de 2001, em New Salvador. Diego Velazquez possivelmente está solteiro, mas tem um relacionamento com Johnny Sequoia, 2019. Anki interpretado por Chris Thalman. Christian Thalman é um ator e comediante americano, nascido em 22 de setembro de 1970, em Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Chris Thalman é casado com Sarastanad e eles têm dois filhos. Barb interpretada por Rosa Blasie. Rosa Blasie é uma atriz, autora e terapeuta americana, nasceu em 19 de dezembro de 1972, em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Rosa Blasie é atualmente casada com Todd William Harris. Chloe interpretada por Maya Leclarc. Maya Leclarc é uma atriz americana, nasceu em 28 de março de 2011, em San Diego, Estados Unidos. Cher interpretada por Audrey Fitt. Audrey Fitt é uma atriz americana, nasceu em 10 de abril de 1996, em Murfreesboro, Tennessee, Estados Unidos. Atualmente, Audrey Fitt está namorando o ator Joey Bragg. Gideon interpretado por Kenny Hidman. Kenny Hidman é um ator americano, nasceu em 27 de maio de 1999, em Deleville, Washington, Estados Unidos. Neste momento, parece que Kenny Hidman provavelmente está solteiro. Wolfgang interpretado por Jake Borelli. Jake Borelli é um ator americano, nasceu em 13 de maio de 1991, em Ohio, Estados Unidos. De acordo com nossos registros, Jake Borelli está solteiro atualmente. Allison interpretada por Ryan Whitney Newman. Ryan Whitney, anteriormente conhecido como Ryan Whitney Newman, é uma atriz americana. Ryan Newman, nasceu em 24 de abril de 1998, em Manhattan Beach, Califórnia, Estados Unidos. Ryan Whitney Newman está atualmente namorando o Griffin Levita. Ryan���NOUNCVENiami.com.stdl.com.std. Ryan sixteen justement cinematográfico em commit à sonicervice. Ryan получится intelect Influenfighter.com.std. Ryan mum garmentston um rapide.com.std. Obrigado.